E olha, a morte do ministro Teori pode atrasar outro importante processo, o que analisa a aprovação da nova lei de telecomunicações. Essa lei, apadrinhada pelo ministro Gilberto Kassab, é considerada um presentão para as empresas de telefonia. Enquanto isso, essas empresas lucram em cima dos consumidores. Uma pesquisa mostra que nenhuma operadora brasileira fornece a velocidade de internet que promete. O destino da Lei Geral de Telecomunicações é incerto e pode demorar ainda mais depois da morte do ministro Teori Zavascki. Uma ação no Supremo contesta o trâmite do projeto que vai modificar a legislação das teles. A presidente do STF, Carmen Lúcia, remeteu a ação para o gabinete do ministro Teori Zavascki, que era o relator do processo. Com a morte de Teori, ainda não se sabe se esse processo vai ser redistribuído para outro ministro da corte ou se vai ficar aguardando até que um novo ministro seja nomeado e herde a ação. Na época, Carmen Lúcia pediu explicações ao Senado sobre os atropelos durante a tramitação do projeto. A aprovação do texto foi feita a toque de caixa numa única sessão que discutiu e aprovou a proposta. Não houve debate em plenário entre os parlamentares, como costuma acontecer em todos os projetos. Hoje, o presidente Michel Temer e o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, que é mentor dessa nova lei, almoçaram juntos. Se Temer sancionar o projeto, estará perdoando uma dívida de quase 20 bilhões de reais em multas das empresas de telecomunicação. Além deste perdão, as operadoras ainda podem ganhar um patrimônio de quase 100 bilhões de reais relativo à telefonia no país, como redes de cabos, torres, antenas, equipamentos e até imóveis. Um presentão para quem não oferece um serviço de qualidade ao consumidor. Um estudo da consultoria internacional Open Signal mostrou o descaso das operadoras de celular. De acordo com a pesquisa, nenhuma das teles brasileiras oferece serviço 4G estável. Foram pesquisados 700 milhões de dados de quase 40 mil usuários de smartphones. Apenas na metade das vezes, quem navegou na internet encontrou rede 4G disponível. Até que está havendo uma publicidade enganosa nesse sentido. Se as empresas oferecem um serviço e não cumprem, e nós vemos várias publicidades nesse sentido, também está havendo descumprimento da oferta. Segundo especialistas, outro problema é que o Brasil não está usando a frequência de 700 MHz, que oferece uma cobertura maior. No Brasil, isso só vai poder ser utilizado à medida em que a TV analógica for desligada. Mas o ministro Gilberto Kassab vem também cedendo a mais essa pressão das telefônicas, que querem adiar o desligamento do sinal analógico. Mais uma vez, as empresas querem levar vantagem. Parece que à medida que a gente se afasta dos centros metropolitanos, a qualidade vai piorando. Então, quando a gente tem regiões que são regiões mais nobres, regiões mais populadas, com mais clientes, essa região tende a ser um pouco melhor atendida. No fim das contas, é o consumidor o grande prejudicado. É a promessa falsa. Você explica para a pessoa, convence ela que existe a conexão 4G e depois a empresa falha em garantir esse serviço. Isso é um descumprimento dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma oferta desleal para o consumidor. Bom, o Ministério das Comunicações disse que não vai comentar o assunto, uma vez que o projeto tramita no Senado.